Oi, meu nome é Estéia, tenho 21 anos e eu sou técnica em nutrição e dietética. Eu conheci a Mayara na época dos meus estádios, porque eu estava procurando mais conhecimento e eu vi os vídeos dela no YouTube. E desde então eu me apaixonei, comecei a seguir ela nas redes sociais, acompanhar tudo, as lives, todo o conteúdo que ela tinha no site. E quando eu fiquei sabendo que a Leia vim pra minha cidade que fortaleza, a imersão foi correndo atrás, pegar o primeiro lote pra conseguir estar lá com ela e eu esperava muito, muito mesmo desse curso, pelo investimento que eu fiz, pelo esforço. Mas quando eu cheguei lá, foi muito mais do que eu esperava. O conteúdo que ela dá, conhecimento, as dicas, todo o trabalho que ela faz com a gente, que não é só de conteúdo, não é só conhecimento, mas também o trabalho que ela faz com a gente interna, de dentro pra fora, é incrível. E a forma como ela nos trata, então, a forma como ela tira as nossas dúvidas, como ela demonstra o carinho, o respeito, a atenção, é sensacional. É incrível mesmo, foi muito mais do que eu esperava. Esse imersão foi um episódio de águas na minha vida, na minha carreira, não só na minha carreira, mas também como pessoa também. E eu quero muito mais, eu já tô pronto pro próximo, eu já quero mais conteúdo. E é muito incrível, se você tá interessado, se você quer crescer na sua carreira, ou se você quer começar a consultoria e não sabe como, entre na imersão, porque é muito importante, é maravilhoso. Você vai amar, você já vai querer o próximo, porque eu já tô querendo o próximo. E fora que não é só o imersão também, né? Ela dá um conteúdo incrível pra você depois, acompanhamento, nós vamos ter aula ao vivo. Então, é incrível mesmo. É muito importante pra você, pra sua carreira, pra quem quer estar nessa área, que a gente tem que estar estudando direto, procurando novos conhecimentos. Então, eu indico muito mesmo. Participe, que você não vai se arrepender. Participe, que você não vai se arrepender.